Você gostou do nosso hotel aqui? O nosso hotel é chiquérrimo. Olha a escadaria. Bonita, né? Toda de LED. É lindo aqui. Agora olha só, Marquisa. Você quer uma água? A gente preparou uma água vulcânica que eu sei que você gosta. Eu tô viciada em água. O que me salva é que eu tomo muita água. Tomo água de todos os tipos. Já provou água também do mundo inteiro, né? É, do mundo inteiro. Amo água também. E olha só, a gente tem a opção aqui da Poli te trazer uma água. O que você acha? A Poli, ou então um boy magia maravilhoso pra te trazer. O que você prefere? Boy magia! Boy magia! Jornal, pode me trazer uma água. Você gosta, assim, de um estilo rústico? Assim, estilo Jonathan? Qual é o seu estilo de homem, Narcisa? Conta pra mim. Ah, eu gosto de qualquer coisa, menos cafajeste. Eu também não gosto de cafajeste, gente. O que é que não pode faltar, assim, num homem pra você? Olha, não pode faltar. Bom humor, inteligência, educação, amor, sexo. Ai, que tudo! Ai, que tudo! Me diz uma coisa, Narcisa. É preciso ser rico pra ser chique? Claro que não. Não, não. Você tem que ser chique no seu caráter, na sua boa energia, entendeu? Na sua essência. E você tendo bom gosto, você consegue garimpar em qualquer loja, não é mesmo? E achar coisas tão boas quanto nas lojas mais caras, não é mesmo? Claro. É o que eu faço, eu vivo garimpando e acho coisas maravilhosas, entendeu? É, você já tem um chique na alma. Exatamente. Mas vem cá, você já comprou na Uruguaiana, por exemplo? Ou na 25 de Março, em São Paulo? Já, já comprei. Já comprei uns ovos que você taca e é cheio de arroz dentro, sabe? A pessoa acha que vai levar um ovo, mas é com arroz dentro. É fake. É fake, é um ovo fake. É só pra sustentar, uma pegadinha. Uma pegadinha, é. Na sua opinião. Também já comprei muitos presentes pro meu orfanato Lar de Narcisa, muita coisa boa. É só você, Gaira Impact, que você também encontra lá. Vamos mandar uma salva de amor pra Narcisa? Vamos lá? Amor! Pra você. Obrigada. Você merece. Amor pra eles, olha. Olha, amor! Amor. Amor! Amor! Você merece todo o amor do mundo, Narcisa. Muito obrigada. Nós somos fãs do seu trabalho, da sua vida, de tudo que você representa pra gente. Eu sou sua fã, Ferdinando. Obrigada. Narcisa, eu quero aproveitar que você tá aqui pra falar de carão, meu bem, tá? E pra falar de carão, nada melhor do que os produtos da Gay Mania, tá? Que eu tenho aqui um merchan maravilhoso. Polly, conta pra gente, Polly. É isso mesmo, Ferdinando. A gente começou o programa de hoje falando sobre carão. Mas às vezes a gente acorda triste, borocochô, cansada. É difícil de sustentar esse carão, né? Então, a Gay Mania desenvolveu o carão glasses. Desenvolvido especialmente para aqueles dias que você não quer colocar a cara no sol. Que ótimo. Esse produto está revolucionando o mercado gay. Disponível em três versões. Sou ver. Poderosa. Adoro isso, gente. É verdade, Maravilha. Nosso melhor garoto propaganda, né, gente? Temos também na versão do A.Z. Vou colocar outro. Oi. É, mas o cachê foi só pra botar um. Da Gay Mania. Tá, botei. Ê, tá ótimo. É incrível. Uma cara de blazer maravilhosa. E também temos a versão superioridade, que eu vou levar pra nossa convidada maravilhosa, Narcisa. Ih, Narcisa vai ganhar um óculos. Obrigada. Adoro. Vou dar isso aqui também pra platéia. Ai, que loucura. Ai, que loucura. Obrigada, linda. Seu carão glasses. Obrigada. Uau. Incrível, gente. Linda. Esse óculos é ótimo, só que você não enxerga nada. Realmente é maravilhoso pra aqueles momentos que a gente não quer botar a cara no sol. Mas é justamente pra isso, Narcisa. Você não quer ver uma situação, coloca ele, entendeu? E fica tudo certo. Fica no carão. Carão. Olha só, Narcisa, de onde você tira tanta energia pra ser essa pessoa tão feliz, tão bem-humorada. Conta o seu segredo pra gente. Me dá esse óculos aqui. Bom, eu tiro a energia do mar, da natureza, da Maison Smell, que faz o meu cabelo. Eu tiro a energia da yoga, com aquela lubisco, da natação, do mar. Enfim, tira a energia do mundo. Enfim, tira a energia do mundo. Do mundo, né? E você tá sempre bem vestida também. Você tem algum stylist, alguma coisa assim pra te produzir? Não, eu que me produzo. Você que escolta. Maravilhosa. Você usa muito Valentino, né? Você tem muitos vestidos Valentino. Você gosta de vermelho? Gosto, adoro. Eu sempre te vejo, eu acho deslumbrante esses seus vestidos, sabia? Pena que eu não cabe em mim, senão eu te pedi um vestido. Ah, eu também tô de onze, igual a você, olha. Que lindo! Olha! Maravilhoso. Narcisa, com essa personalidade tão marcante, você sabe que você é imitada pelos humoristas, né? O Ceará te imita, a Dani Calabresa, o Tiago Barnabé. Como você se sente sendo imitada pelas pessoas? Eu adoro o Tiago Barnabé, do programa da Eliane. Ele me imita super bem. O Ceará, todos. Eu amo todos vocês. Eu adoro ser imitada, senão que as pessoas gostam de mim. Exatamente. Se não gostasse, eu não me imitava, não é? Exatamente, gente. Chegou o momento de revelar a nossa drag pro Brasil. Vamos ver como é que ela ficou, gente? Ela já tá pronta, diretor? Tá pronta? Tô ouvindo aqui que tá pronta, hein, Pauli? Tô correndo pra receber, já. Cata ela aí, que eu quero ver esse resultado dessa transformação. DJ Zelda, Tate com uma Música! Estonteante! Estonteante! Uau! Gente, que tudo! Eu subo do lado dela, gente! Pra ela! Menino! Você arrasou! Ganhou 20 centímetros aí, né? Você é casada? Não, vou sair casada. Você vai sair casada com certeza. Já viu as câmeras aqui? Maravilhosa. Todos nós. Bem, Narcisa, fica com a gente. Olha só, você sabe que você tem que ser batizada agora, né? Você tem que ganhar um novo nome, porque agora, meu amor, você é outra pessoa, tá? A gente lança aqui agora, gente, uma drag pro mundo, né? Narcisa, você me ajuda a escolher um nome? Ajuda. Me dá o primeiro nome dela. Como a gente batiza? Primeiro nome? Sacha. Sacha. Sacha é o primeiro nome. Agora eu quero a plateia dando o sobrenome. Vai lá, Pauli. Então, hein? Alguém tem sugestão, gente? Sacha de Mônaco. Sacha de Mônaco. É você, tá batizada, meu amor. Muita luz no seu caminho, que você brilhe bastante. Tá feliz? Todo mundo tá feliz. Todo mundo tá feliz. Tá feliz. Todo mundo quer dançar, quer dançar. Todo mundo quer dançar. Maravilhosa. Maravilhosa. Obrigado. Você arrasou mesmo. Vem comigo aqui, Narcisa. Cuidado, legal. Sacha de Mônaco, tô embora. Narcisa, eu queria encerrar o programa, assim, com você falando, assim, pode recitar um poema, cantar uma música, pode ser até um ponto de macumba, louca. O que você quiser mesmo. Uma música, tá? Uma música, pode ser. Eu sei que a vida devia ser bem melhor e será, mas isso não impede que eu repita. É bonita, é bonita, é bonita e é bonita. Narcisa, gente, maravilhosa. Meu amor, muito obrigado. Agora eu quero encerrar o programa com você dançando como você me prometeu, hein? Tá prometido. Tá bom? Vamos pedir uma música pros gays? Pede aí. Toca pros gays! Toca pros gays! Pros gays!